Essa é uma investação considerada por várias outras em várias cidades do Brasil, e eu íntima reação doutor, uma única decisão de uma parte daquele deputado da Constituição que aprovou esta lei que não aceitava de ilegalizar um primitivo sobre o corpo da mulher, que é a chamada do Estatuto da Segura, ou seja, tenta-se financiar as mulheres para que mantenha uma gravidez no estuprador, e ainda se oferece a ela uma adoção caso não queira o filho, ou seja, você seja uma ruia de aluguel de estuprador, quando isso no Brasil já é um crime de novo. Então é inaceitável, é um parte do Congresso se acobardando diante de fundamentalismo absurdo, e eu tenho certeza que o Parlamento não aceitará e não transformará isso em lei. Isso é uma reação cheia de jovens, cheia de movimentos sociais, e eu espero que isso cresça muito, para que isso jamais vire bem no Brasil, que é a legitimação de um crime sobre o corpo.